Eu já tinha três filhos, não consegui fazer a laqueadura, engravidei de novo. E o bebê não tinha cérebro. Lutei pelo meu direito ao aborto legal. Tive o apoio da família, mas as pessoas me tratavam como se eu fosse uma criminosa. Só minha vizinha, que vive com AIDS, me acolheu e ensinou a não baixar a cabeça. Hoje lutamos juntas contra o preconceito. Nenhuma mulher deve passar pelo que nós passamos.